Sejam bem-vindos ao Rota Natureza! No vídeo de hoje iremos conhecer um museu diferente do tradicional. Temos no centro da capital o Museu do Avião, um acervo particular de um apaixonado pelas ciências aeronáuticas, e que recebe seus visitantes com muita atenção, detalhando com muita informação sobre cada uma de suas peças. Música 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 E esse foi o vídeo mostrando um pouco do Museu do Avião e Espaço Cultural Professor Vespasiano. Música Se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no nosso canal, ainda tem muita natureza pela frente. Música